Que todos sejam bem-vindos à aula de hoje. Na aula de hoje, faremos a correção dos exercícios sobre inequações. Na primeira questão, falo o seguinte, solucione as seguintes inequações. x elevado a 2 mais 2x menos 3 maior do que zero. Para resolvermos uma inequação, a primeira coisa que a gente faz é pegar a inequação e igualar a quem? A zero. Ou fazer fx igual a zero, como vocês queiram. Então, eu botei x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Não tem valor na frente x ao quadrado, você vai dizer que vale 1. a igual a 1, b igual a 2, c igual a quanto? a menos 3. Δ, então, vai ser o b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes c, que vale menos 3. 2 elevado a 2, 4. menos vezes menos, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 4 com mais 12, 16. Quem é x? x vai ser menos o valor do b, que é 2. mais ou menos a raiz quadrada do Δ, que é quanto? 16. 2 vezes o valor do a, que é 1. menos 2, mais ou menos, quanto é a raiz quadrada do a, que é 6? 4. 2 vezes 1, 2. menos 2 com mais 4, sobre 2, vai ser menos 2 com mais 4 e 2, dividido por 2, que vai dar 1. depois eu tenho menos 2 com menos 2 com menos 4 sobre 2, menos 2 com menos 4, vai ser menos 6, que dividido por 2, que vai dar menos 3. Deixa eu só aqui, ajeitar a câmera, tá gente? Deixa eu posicionar melhor o foco, para ficar melhor a visualização. Então, agora aqui, vamos agora finalizar. Como eu quero a inequação maior do que 0, o número tem que estar entre menos 3 e 1. Lembre-se, mesmo sinal do a, contrário do a, mesmo sinal do a. O último, toca não a eixo x no ponto menos 3 e 1. Então, como o a é positivo, pk é mais, pk é mais e no meio é menos. Eu quero que a função seja positiva, maior do que 0. Onde ela é maior do que 0? Quando ela é menor do que menos 3 e quando ela é maior do que 1. Solução, x menor do que menos 3 ou x maior do que 1. Já na letra B, nós temos o seguinte, 9x ao quadrado, menos 6x mais 1, maior do que 0. Então, eu tenho 9x ao quadrado, menos 6x mais 1, você vai tirar o maior, vai botar o quê? x igual a 0, a igual a 9, b igual a menos 6, c igual a 1. Quem é delta? É b elevado a 2, menos 6 elevado a 2, menos 4 vezes o a, que é 9, vezes o c, que é 1. Então, menos 6 elevado a 2, 36, menos 4 vezes 9, 36, vezes 1, 36. 36 menos 36, que vai dar 0. Quem é x? x é igual a menos o valor do b, quem é b? Olha lá, b vale menos 6. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que achamos que é, achamos o valor aí, vale 0. 2 vezes o valor do a, que é 9. Menos com menos, mais, mais ou menos a raiz quadrada de 0, que é 0. Do a ver 9, 18. Quando o delta é 0, você tem um radical duplo, ou seja, x' igual a x''. Ou seja, 6 com mais 0, 6, sobre 18. Posso dividir em cima e embaixo por 6. 6 dividido por 6 dá 1, 18 dividido por 6, que vai dar 3. Que vai ser 1 terço. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui é uma outra situação. Então, 1 terço. Mesmo de a, mesmo de a, não tem valor contrário de a. Então, ó, solução x tem que ser diferente de quanto? De 1 terço. Por quê? Como eu quero que a inequação seja maior do que 0, para que a seja maior do que 0, ela não pode dar quanto? 1 terço. Que se der 1 terço, ela não é. Aí eu terei valores o quê? Nulos. Como eu só quero valores positivos, baixa x ser diferente de 1 terço. Agora, aqui na letra C. Na letra C, nós temos x² mais 4x mais 7, maior do que 0. x² mais 4x mais 7, tu vai igualar a quem? A 0. Não tem valor na frente x², tu vai dizer que vale 1. a igual a 1, b igual a 4, c igual a 7. Quem é delta? b² menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o a, que é 7. 4 elevado a 2, 16, menos 4 vezes 1, 4 vezes 7, 28. 16 menos 28 vai dar menos 12, que não é um valor real. Logo, a concavidade é pé acima. Como é positivo, só tem valores positivos. Eu quero que a inequação seja maior do que 0. E isso acontece para qualquer valor real. Solução é igual aos reais. Tem várias números, eu prefiro essa daqui, que é a solução, acho mais simples. Na letra D, x menor do que x². Botei x² para o outro lado. Menos x² mais x, menor do que 0, igual a 0. Então, igualando a 0, você vai ter menos x² mais x igual a 0. Botei x em evidência, menos x mais 1, igual a 0. Iguala o que está fora, iguala o que está dentro, a 0. Quem está fora, eu chamei de linha. x linha igual a 0. Quem está dentro, eu chamei de duas linhas. Então, eu vou ter menos x duas linhas mais 1, igual a 0. Letra para um lado, número para o outro. Menos x duas linhas igual a menos 1. Vou multiplicar cada termo menos 1. Menha vezes menos, mais. Menha vezes menos, mais. x duas linhas vale quanto? 1. Como o A é negativo, concavidade voltada para baixo. Mesmo sinal do A, contrário do A, mesmo sinal do A. Só que o A é negativo, menos, menos e mais. Eu quero que a função seja menor do que 0. Menor do que 0, quando x é menor do que 0. Ou quando x é maior do que 1. Daí a resposta. Na letra E, nós temos menos x ao quadrado, mais 9x menos 8, mais igual a 0. Primeira coisa que eu vou fazer é igualar a 0. Então, eu vou ter menos x ao quadrado, mais 9x menos 8, igual a 0. Vou multiplicar cada termo da equação menos 1. Menha vezes menos, mais. Menha vezes mais, menos. Menha vezes menos, mais. Igual a 0. Não tem valor na frente x ao quadrado. Eu digo que vale 1. A igual a 1, B igual a menos 9, C igual a 8. Quem é delta? B, que é menos 9 elevado a 2, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes C, que é 8. Menos 9 ao quadrado, 81. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 8, 72. 81 menos 72 vai dar 9. Quem é x? x é igual a menos o B, que é menos 9. Mais ou menos a raiz do delta, que é 9. 2 vezes o A, que nós vimos que vale 1. Menos com menos, mais. Mais ou menos a raiz quadrada de 9, C, 2 vezes 1, 2. Desconto o sinal de menos, ó. 9 com mais a raiz, 12. Dividiu por 2, 6. 9 menos a raiz, 6. Dividiu por 2, que vai dar 3. Como o A é negativo, olha lá, ó. A que não é negativo? Concavidade voltada para baixo. Mesmo sinal do A, contrário do A, mesmo sinal do A. Quais são os valores que tocam no x? No ponto da raiz e 6. Eu quero que a inequação seja maior ou igual a 0. Onde que ela é positiva? Entre os números 3 e 6. Então, x pertence ao G, está o quê, Thaís? Menor ou igual a x, menor ou igual a 6. Por quê? Porque eu quero que ela seja maior ou igual a 0. Na segunda questão, está assim, ó. Indique os valores reais de x em cada caso. 4x² mais x menos 2² menor do que 1. Então, ó. 4x² mais... Se você não sabe calcular para o duro notável, abra isso aqui com uma multiplicação de polinômios, ó. x menos 2 vezes quem? x menos 2, menos 1, menor do que 0. 4x², x vezes x, x², mais vezes menos, menos. x vezes 2, 2x. Menos vezes mais, menos. 2x, 2x. Menos vezes menos, mais 4, menos 1, menor do que 0. Então, agora, 4x² mais x² menos 2x com menos 2x, menos 4x. 4 menos 1, Thaís, menor do que 0.